E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4. E ontem a gente estava discutindo na Twitch, principalmente a galera que é nova aí, pergunta sempre os principais carros pra gente levar pra ranqueada quando a gente está no inverno. Eu quero trazer pra você os principais carros aqui da minha opinião, que eu levo pra ranqueada no inverno. E se você quiser sugerir algum carro, deixe nos comentários também, tá? Eu vou trazer da classe A, S1 e S2, porque são as principais classes, né, as que a gente mais corre. E as classes mais baixas, até a classe A, tem muitos carros aí que nem pneu de rally tem. E a gente consegue segurar bem no inverno, porque o torque não é tão forte igual um carro da classe S1 e S2. Então, na minha opinião, da classe A pra baixo, você já consegue segurar os carros bem nessas condições de pista, que é no caso do inverno. Então, pra começar, na minha opinião, não pode faltar o Chevrolet Nova. Esse aqui é o Edição Forza. Você só encontra esse carro no leilão. Pra quem é novo e não sabe entrar no leilão, é só vir aqui em Casa de Leilões. Aqui tem Buscar Carros. E aqui, ó, tem Iniciar um Leilão. Quando você clica aqui em Iniciar um Leilão, você pode vender qualquer carro seu aqui, tá? Dependendo do seu nível de turnador ou de design, você pode vender mais caro ou por um preço abaixo do que a galera que tem mais experiência no jogo consegue vender. Porque o pessoal tem mais pontos de experiência. Então, no caso, pra você pegar, por exemplo, um Chevrolet Nova aqui, você clica aqui, ó, Buscar Carros. Você vem aqui na marca, a gente vai aqui em Chevrolet, aí você vai passando pro lado aqui, ó, tá vendo? Até você encontrar Nova 69 FE. Esse FE significa Forza Edition. Aí você clica em Confirmar, aí vai aparecer os carros aqui pra você, tá vendo? Esse carro aqui é barato e é top. No rali, no inverno, corrida de velocidade, qualquer estação da classe A, esse carro aqui é excelente. Aperta com o botão Y, você vem aqui, ó, Comprar Carro. Aí você compra e resgata ele e manda lá pra sua garagem, ele vai lá pra sua garagem. Se ele não apareceu na sua garagem, você vem aqui em Meus Leilões ou aqui em Alerta de Leilão, aí você resgata ele e manda pra sua garagem. Você viu lá que é bem simples comprar qualquer carro que você não marcha na loja, você dá uma espiada lá no leilão. Só carro edição PO que a gente não consegue achar no leilão porque os desenvolvedores proibiram a venda desses carros no leilão porque o pessoal tava duplicando esses carros pra vender com dinheiro de verdade. Lembrando também que todos os carros que eu vou te mostrar aqui, eles vão estar com a configuração de tunagem compartilhada pra você. Se você não sabe baixar a configuração de tunagem, eu vou te mostrar agora. Pra você baixar a minha tunagem, você vai entrar aqui em aprimoramentos e tunagem, encontrar novas tunagens, aperta o botão select, tá vindo ali embaixo escrito buscar, é o botão do seu controle. Ou no seu teclado vai estar escrito outro botão aí que é o de buscar, você vai clicar nele, vai descer aqui em criador. Aqui em criador você vai digitar a minha gamertag ou de qualquer outro jogador aí que você conhece que faz tunagens boas. No meu caso é FRT Muka Romero, é só clicar pra mandar buscar de novo, clica no A pra selecionar e manda buscar aqui. Aí vai aparecer minha tunagem, você vai clicar, você vai carregar minha tunagem com as peças e os aprimoramentos de acerto de carro que eu fiz nela. Então você viu que é bem simples isso aí, né? No caso, se você não tá conseguindo mais baixar a configuração de tunagem, Muka eu não consigo mais baixar, o jogo não deixa. Você vai entrar aqui em aprimoramentos de tunagem, você vai ter que vir com um por um dos carros que você tem aí, ou só alguns, tá? Você vai entrar aqui em minhas tunagens, você vai clicar com o botão X, tá vendo ali no meu, o meu botão X pra excluir as tunagens. Porque tem um limite de tunagem que você pode baixar aqui no jogo, se você excedeu esse limite, você vai ter que pegar o carro e vai ter que deletar. Porque tem jogadores que ficam baixando o tempo inteiro e testando tunagem e esquecem de deletar as tunagens que não estão usando. Você tem que deletar as tunagens que você não usa. Eu tô com esse problema aqui nos designs, eu não posso baixar design, agora eu vou ter que deletar os designs que eu não uso, porque eu não tô conseguindo colocar design mais nos meus carros. Outra coisa que você tem que fazer também com seus carros pra facilitar a sua vida no modo online é favoritar os seus carros, tá? Clica no seu carro, adicionar os favoritos. Pra que que serve isso? Porque quando você for entrar no modo online, pra não ficar aquele monte de carro e você, ah, tô procurando meu carro e não acho, não acho. Aí tem aquela contagem, aí quando passa contagem ele te dá qualquer carro aleatório e você entra com o carro errado. Pra você não entrar com o carro errado, você tem que favoritar. Na hora que for, na hora de escolher o carro, aperta o botão Y, você clica em favoritos, tá vendo? Aí ele vai te mostrar todos os carros que você favoritou naquela classe. Então, sempre favorita os seus carros. Quando você for entrar no modo online, aperta o Y, clica de novo, aí vai mostrar os seus carros favoritos pra facilitar a sua vida. Eu tenho até um exemplo aqui de carro bom que eu não favoritei. Eu sempre vou procurar ele e acabo não pegando, porque eu não favoritei. Então, sempre clica nos seus carros, adicionar os favoritos. Beleza, você aprendeu lá o básico. Agora, o segundo carro da classe A, que não pode faltar, na minha opinião, aí, é o Bonnie Shaker no inverno. Ele é muito bom. Ele é bem próximo ali. Eu não sei como que ele está hoje no jogo. O Kodi aí fala pra mim que esse carro ainda é um excelente carro na classe A. Testei esse carro, tonagem tá atualizada aí pra você. E, realmente, esse carro aqui eu ganhei algumas corridas fáceis na classe A, tá? Tem a galera que pede, nunca traz mais carros da classe A, mas a classe A, ela não é uma classe S1. Por isso que o pessoal corre mais na classe S1. A classe A tem poucos carros, é tipo a classe S2, tá? Mas se a galera animar de fazer corridas comigo na classe A pra gente descobrir mais carros, eu vou trazer aqui pra você. Mas, por enquanto, ainda está prevalecendo aquela lista de top carros que eu trouxe aí da classe A. Lembrando, se você é novo aqui no canal, tem lista de carros da classe A, S1 e S2. Em breve, eu vou trazer uma lista de classe S1 atualizada de carros aí pra você. Então, não se esqueça de pegar o Boni Shake, que o Chevrolet nova quando você cair na ranqueada no inverno. A classe A é tranquila, tem outros carros, até carros aí com pneu de corrida. Você consegue correr de boa na classe A, mas esses carros aqui, na minha opinião, são os carros monstros aí pra você correr no inverno. Excelente esse carro. Na classe S1 Ford Shelby GT 350R, tá? Esse carro aqui é excelente pra quem não tem o carro de DLC, que é o Dubbert Design. Você pode pegar esse carro aqui, que ele é muito, muito, muito bom na classe S1 no inverno. Lembrando que eu tô pegando aqui os carros que estão no nível extremo mesmo, pra você andar tranquilo no inverno. Esse carro aqui é excelente. Esse aqui é o Mustang GT da Dubbert Design. É um carro excelente. Eu acho que esse carro aqui é o mais apelão da classe S1 no inverno, por causa da aceleração desse carro. Esse carro vira ótimos tempos em corrida de velocidade na classe S1, pista forrada de neve. Esse carro aqui é muito bom, tá? Pra quem não tem esse carro aqui, porque ele é de DLC, pode pegar o GT 350R, que é muito, muito bom também. O diferencial desse carro aqui é a aceleração dele. Esse aqui é o Porsche Cayman 2015. Esse carro aqui você só encontra no leilão. Fique esperto, porque tem dois modelos desse carro escrito com o nome de Porsche Cayman. Então você tem que pegar o modelo 2015. Quando é questão de manobra, corrida de circuito, até corrida de velocidade no inverno, esse carro é muito, muito bom. A tonagem dele está atualizada pra você. Esse aqui não pode faltar. Não esqueça de favoritar os carros pra você já pegar na hora do inverno. O diferencial desse carro aqui é a manobra dele absurda, tá? No inverno, esse carro parece que você tá correndo na primavera, na chuva. Pista forrada de neve. Esse carro aqui é excelente. Lembrando que eu tô trazendo os carros extremos mesmo. Tem outros modelos que você pode aproveitar no inverno. Eu sei que a galera vai deixar nos comentários. Mas eu tô trazendo aqui os principais, principalmente pra quem tá começando agora no jogo, que quer o mais fácil pra você andar nessas condições. A tonagem está atualizada pra você. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí. Eu preciso do seu feedback. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você olhar as outras listas de carros. E a próxima que eu vou trazer em breve. Agora a gente está na classe S2. Esse aqui é o Ford Ronygan RS200. Esse carro aqui você só vai encontrar no leilão. É um carro que não é fácil de encontrar. Esse carro aqui na classe S1 Rally é muito bom. Na classe S2, no inverno, pista forrada de neve. Ele é muito bom. Quando a pista só está parcialmente, você está no inverno, mas a pista não está forrada de neve. Eu não recomendo esse carro. Vou trazer outro modelo novo aí pra você. Mas esse carro aqui, quando você quer aceleração e você tem experiência com um carro muito forte. Esse carro aqui é muito bom no inverno. Essa aqui é a Lamborghini Diablo GTR. Esse carro aqui é uma opção que todo mundo tá usando aí quando cai inverno na classe S2. Porque esse carro tem muita estabilidade no inverno. É um carro muito bom na chuva também. Pode pegar esse carro aqui. Principalmente se você não tem um Rung RS200. E se você quer um carro super competitivo no inverno. Que tem estabilidade, tem velocidade, anda bem em circuito, corrida de velocidade. Inclusive tem duas versões desse carro aqui. Aí você pode pegar a versão pra correr no seco, que é excelente. E essa versão aqui pra você correr no inverno também. Então é isso. Eu queria trazer esses carros aqui pra você. Porque eu vi que, principalmente, esse carro aqui é um carro novo. Que ele não está na lista de top carros da classe S2. Em breve eu quero trazer pra você uma lista de todos os carros que eu uso na classe S1. Mesmo os carros que eu uso só pra brincar mesmo. Até os carros mais tops. Beleza? Espero que tenha gostado. E até a próxima dica.